No último episódio, num gol sofrido, o time do Real Madrid conseguiu a vitória e aí ficou um pouco mais aliviado na Champions League. O time comandado por Krakenel começa com o pé direito num grupo onde tem o time que nos eliminou na última Champions. Se o nível lenda é super rapelão, é super lenda que a gente joga. O Real Madrid tem dois jogos, dois empates e todos aí no comando da La Liga e Krakenel querendo voltar a marcar nessa competição. Pra começar a chegar na tabela mais pra cima, a gente tem o Almeria em casa, temos o Vila Real fora e em casa novamente voltamos a encarar a Real Sociedad. Hoje tem, hahaha, mano, hoje tem a revanche contra o City. É papo direto e reto com vocês e estamos aqui com mais um episódio do nosso garoto, Krakenel. Um moleque que joga sim, aqui é na raça, aqui é na vontade, aqui é dificuldade de verdade. Não é aquele rumo ao estrelato que você vai fazer 10 gols numa única partida. A gente não joga no estrela, a gente não joga no lenda. Jogamos no super lenda e a gente vai conquistar a título, nem que leve 10 temporadas, mas a gente vai continuar nesse nível com o Krakenel que tá querendo mudar o visual. Aliás, comenta aí embaixo qual o próximo visual que vocês acham que vai ficar maneiro pro moleque. Lembrando sempre que estamos jogando no melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, é incrível o trabalho dos caras, mais de mil estádios, mais de 15 mil faces, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. O único patch do momento que não trava o seu save da Master League nem rumo ao estrelato. E pra você conseguir isso, primeiro link da descrição tem um linkzinho bonitinho daquele jeito com uma lista completa desse patch. Tem lá o PES 2021 e de mais um monte. Os melhores patches e option files do mercado, além de jogos originais pra você jogar no seu PS4, PS5, se divertir também com os option files. O patch pra PES 2017, pra 2013, pra EAFC 24. Tem muitas variedades e não tem desculpa pra você não jogar o seu game 100% atualizado. Primeira chegada é dos caras, hein? Torcida do Real Madrid tá pulando igual o Canguru ali atrás do gol do Courtois, mas quase que a gente toma um susto. E não fala só de susto que os caras vêm novamente. E não é do Real Madrid não, é gol contra. Ô Luiz Roberto, tá malucão, véi? 1x0 pra eles. Bola na linha de fundo, o Krakenel encosta. Ô bolinha quadrada, hein? Pelo amor de Deus, eu tô do teu lado, tu toca lá na frente. Nível Super Lenda, obviamente, faz de tudo pra, mano, ter mais vantagem. Até roubar, os caras roubam. Krakenel! Vai, garoto! Vai, garoto! Pode roubar! Que aqui tem moleque que joga muita bola. Agora sim, Luiz Roberto. Fala o gol de quem? Do Real Madrid! Isso mesmo! E de Krakenel, aquele tapinha gostoso na bola, mano. Joga a bola pra tu ver se você não é perna de pau ou você já fez um gol desse. Aquela chapada, véi, que faz uma curva e o goleiro, até se tiver no canto, não pega. Não pega! Vamos lá, Krakenel! Vamos lá, Barbixa! E, mano, o telão de placar aqui do Real Madrid e o BO tava marcando gol pra gente, por isso o Luiz Roberto gritou gol do Real Madrid lá no primeiro lance, né? No primeiro gol do time adversário ali. Os caras tão corrigindo, até o Santiago Bernabeu passa por esses perrengues. Daqui a pouco vão ter que voltar pra aquele placar manual, né? Que o carinha vai lá, sobe e bota a placa de gol. Aqui o Almeria tenta de qualquer maneira. Beni Júnior tentou o tapa, o Krakenel já pediu lá na frente. Hum, rapaz, aí deu ruim, hein? O time recupera. Vamos lá, vai, mano. Toca de ladinho. Capricha, Krakenel, solta! Bum! Pá, e ela passa raspando a trabe. Sapequinha, Nelson, movimenta. Pede essa, ô meu filho, no chão, cara. Mas deu bom, deu bom. Kraken com o Carvajal. Botou ali o Barbixa a correr, os dois Barbixas. Tô passando. Manda, agora. Vai, Krake. Vai, Krake. Levantamento. O goleiro sai de soco. O Almeria afasta e a gente tá martelando. Krakenel. Tapinha de leve. Já abre o jogo. Vai, 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 vai. Agora, agora, agora. Rolou pra trás. Vai, meu mano. Vai, meu mano. Aparece, cara. A gente dá o tapa pro meio da área. Não tinha ninguém pra empurrar pro gol. Aqui o Krake. Girou, bateu. Mano, o cara calça os 50. Ele calça 50 pra esticar o pezão e salvar esse que seria o nosso segundo gol. E o time vem. Krakenel passando no facão. Na frente assim não, velho. Era pra dentro da área pra gente chegar já batendo. O Krake ajeita. O Krake acha. Opa, opa, opa. Não, não, não deu. Não deu. Ele não deu pênalti. Ah, tá tirando, velho. Tá tirando. Krakenel. Vamos lá de tabela. Bota pra correr. Dispara, galera. Dispara, time. O zagueiro já tá cansado. O Krakenel tá ligado. O Krakenel tá ligado. Tem bola lançada. Krakenel dispara. Bota a velocidade. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Solta a pedrada. O zagueiro salva. E o jogo tá acabando. E tem bola. Bota pra correr. Lançamento é do Krake. O zagueiro tá cansado. O zagueiro tá morto. O Krakenel segurou. Deixou no chão. Que lance. Que lance. Que golaço. Que golaço. Gol do Real Madrid. O gol da virada. O gol de Krakenel. Só vai, mano. Só vai. Que golaço do moleque. Sensacional. Olha o corte. A zaga tá morta. A gente recuperou. A gente economizou nossa energia. Um corte seco. E a batida perfeita. Ainda tem mais jogo. Olha só o Kraken. Bola pro Vini. Pode bater. Bateu. Spalma o goleiro. E vamos. Rapaziada. A nossa primeira vitória. Krakenel ali decidindo. Subimos pra oitavo. E chegamos a 91 de overall. Que jogo. Krakenel tava lesionado. O Real Madrid jogou. E aparentemente ali seis pontos. A gente empatou mais um jogo. Krakenel lesionado. E é isso mesmo. Era uma lesão ali bem curta. Mas o Krakenel já tá de volta. E o Real empatou com o Vila Real por 2x2. Só bora em mais um jogo aí no estádio. Que todo mundo queria jogar um dia na vida. Santiago Bernabéu. Um gigante. Um caldeirão. Pra cima da Real Sociedad. Krakenel. Bora decidir de novo. O moleque jogou demais. Já tem bola do Camavinga. Krakenel já ajeitou. Já caprichou. Fintou. Ah. Ah. Ai. Quase, mano. Quase, rapaziada. Tá com recurso, garoto. Tá com recurso, moleque. Limpa aí, ó. Tiramos dois. E batemos pro gol. Vamos, time. Vamos, time. Encosta aí, Kraken. Bora dar saída. Tem marcação. Tem a aproximação ali na canhota. Que bola do garoto, mano. Que bola. Segue o Real no ataque. Tem cruzamento pro Rodrigo. Saiu fraquinho. Parece que foi até o zagueiro que recuou essa. Resposta aí da Real Sociedad nessa jogada. O giro olhou de frente pro gol. Tinha endereço. É que bateu no zagueiro. Vamos, Real. Vamos. Krakenel. Ai. Passe quadrado. Mais uma. Mais uma. Agora veio certinho. Na moral, Krakenel. Vai, Luka, Modric. Passou perto. Sobrou com o madridista. Vamos, Real. É contigo, Kraken. Mata ela na caixa. Toca de prima, Modric. Kraken, 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 Kraken. Palma. Opa. Tem jogada. Carvajal. Nossa. Carvajal não tocou. Não driblou. Perdeu a jogada. Time tabela. Time tabela aí. Que trabalho é essa? Vamos tentar dar uma encostada aqui, ó. Ai. Kamavinga. Errou também, cara. Ei, meu pai sagrado. Passou do lado do teu pé e tu não tomou, Kamavinga? Krakenel. Consegue escapar ali. Vai. Ah, o Carvajal parou de correr, mano. O tempinho que ele parou foi o tempo que o zagueiro chegou antes. Acredita, time. Acredita. Vem buscar essa, Kraken. Protege ali no corpo pro Carvajal. Isso. Isso, cara. Não errou. Que milagre ele não errar essa. Vai pra cima deles, Kraken. Olha o Krakenel. Olha o Krakenel. Ai, mas esse nível é muito sacanagem, né, velho? Eles fazem de tudo pra você não fazer gol. O cara me encostou, o Krakenel desistiu da jogada. Tem lateral, Modric, no Kraken. Vamos experimentar dali. Cara, o endereço tava certinho. Eu só exagerei na força do chute, ó. Mas a direção da bola ia pegar na gaveta. E aí não tem jeito. E aí não tem jeito. A Real Sociedad faz 1x0 no finalzinho do jogo. Cruel, né? A gente dominou a partida inteira. Vamos lá, vamos lá, time. Acredita. Vai, garoto. Isso, Krakenel. Mandou. Capricha, Bellingham. Capricha, Bellingham. Pra hoje. Pra hoje, Bellingham. Vai perder essa bola. Ele ciscou, cruzou. Na moral pro Modric. E temos escanteio, rapaziada. Último lance da partida é um escanteio. Rapaziada toda na área, mas tu tá ligado, né? A gente não é de bola aérea. Então pede essa curtinha. Bora pra cima deles, Kraken. Bora pra cima, Kraken. Ajeitou. Trouxe essa. Rolou. Vai carimbar. Deixa de... Nossa, mano do céu. Ele errou. Caralho. Ele vai voltar lá na defesa. O juiz vai acabar o jogo porque esse doido voltou a bola na defesa. Kraken toca. Bate. 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 Pegou. Mano, como esse goleiro pegou? Como esse danado pegou? Ai. Perdemos. E agora? Agora é o City, mano. Agora é no 8-Rage Stadium. Depois de nos eliminar aí na Champions League, é a hora da gente dar o troco nessa fase de grupo. Domina Kraken. Manda no Vini. Vini. Alguém, Vini. Alguém. Isso, garoto. Carvajal. Devolveu. Kraken antecipa o Vini pra receber essa. Bate pro gol. Voltou no Vini. E na Kipen a defende. Opa. Goleirão saiu errado ali, hein? Bola sobrou pra gente. Vamos lá. Vini, Krake. Krake, Vini. Vai. Ai. Não foi nada. Bola lançada ali pro Modric. Vai fazer o gol. Bati pro gol, Modric. O que que passou na cabecinha dele? Ao invés de chutar, ele tentou dar um corte. Não sei o motivo. Vou morrer sem saber também. Vai bola no Krake. Rolou. Agora. Bate. Boa. Boa, cara. Boa. E não para não. Os caras não param de pressionar. Mais uma tentativa ali, ó. Dessa vez um voleio sensacional. Vou dar opção, hein? Vou dar opção. Vai que acerta. Acertou. Que milagre. Vai. Vai, Krake. Vai, Krake. Vai, Krake. Vai, Krake. Capricha. Levantou pro... Caraca. Pegou o Vini no contrapé. Carvajal de novo. Aí o Krake ajeitou. Fintou e falta. Falta, rapaziada. Temos a bola parada de Mr. Krake Nel, o embrasado. Lembrando que a nossa versão de mascarado Nel tá fazendo uma Master League no Flamengo. Ele sofre, ele pede, ele vai pra cobrança. Capricha, meu garoto. Foi pra bola. Bateu. Danado goleiro. Eles botam. É um goleiro apelão demais, cara. Bota um nível abaixo do Super Lenda pra ver se o goleiro chega numa bola dessa. Não chega, não. Mas ele pegou, cara. Ele defendeu. E vai o time todo. O Krake, o Krake, o Krake. Antecipa de cabeça. Tirou em cima do gol, mano. É raro a gente acertar uma testada pela altura que o Krake Nel tem. O danado tirou em cima. Em cima da linha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Os caras benzeram esse gol. Vai, Krake. Boa. Chama. Chama, time. Abertura. Agora. Ah, ele não dominou. Ele não... Ele não dominou essa bola. Temos contra-ataque. O Krake já dispara. Pede o lançamento. É do jeito que ele gosta na ponta direita. O maluco faz até uma... Mano, ele pula mais que a Daiane dos Santos quando ganhou ouro. É brincadeira. Mas tiraram essa bola e ela volta. O Krake tá no fight. O Krake não desiste. O Krake vai. Tá puxando. Tá sendo agarrado. O juiz faz vista grossa. Não dá pênalti, não. Vai fazer um lance desse quando é na sua defesa pra ver se o juizão aí do PES não marca pênalti. Mais uma bola. O Krake vai chegar. Vai nada. O lateral é nosso. Malandragem aí do Krakenel. Opções, opções. Vem, Vini. Toma, Vini. Contigo, irmão. Devolve no Camavinga. O Modric ali, ó. No Modric. No Modric. Ah, não. Tá bom. Desculpa. Achei que ele ia errar. Bola no Krakenel. De cabeça de novo. É o jogo que a gente tá acertando todas. Essa não foi muito forte, mas acertamos, né? Modric, Vini. Todo mundo ali na frente. O Krake aqui, ó. Veio buscar a jogada abraçadeirinha de capitão. Fintou bonito. Falta. Falta. Ó, para. Ficou na saudade. Teve que apelar. E aí, mano. Eu vou mandar na baguncinha pra alguém antecipar ali na primeira trave e botar essa bola na rede, ó. Se liga. Vai. 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 Ai, caraca. Tiraram. A sobra. Carvajal, três dias depois, chegou pra disputar essa bola. Trabalha essa jogada, pelo amor de Deus. Só vai. Só vai, Vinizinho. Vai, Vinizinho. Vai, Vinizinho. Bota no Krakenel. Essa bola, pelo amor de Deus, cara. Ele tentou cruzar pra mim. Ô, Camavinga. Ah, vai tomar banho. É o Camavinga. Eu acho que foi, né? Não é possível. O cara mandou uma bola. Ele é profissional. Vini Júnior. Conseguiu a finta. O Kraken tá encostando bola pra ele. Dominou. Bateu no cantinho. Ai, goleiro danado. Sem vergonha. Eu não posso falar palavrão. Eu não posso. Mas, ai, velho. Isso é injustiça. Eles botam, mano. Eles fazem de tudo pra você não ganhar o jogo. Você faz a jogada certinha, mas eles botam um goleiro que é um ninja. É um ninja esse goleiro. Dá uma falta aí, Juiz, de novo. Eu tô falando. Eu tô falando, cara. Eu tô falando. O que o goleiro deles pegou é brincadeira. Ai. Ai, o maluco que dá um chute no nosso. O nosso nem pula. O nosso não pula, cara. O nosso não pula. Olha aí. Ele pulou. Ele pulou depois que a bola foi e voltou. Ai. Ai. Ah. Ai, eu vou ter que botar replay. Vocês viram, né? O nosso pulou depois de três horas. Agora, olha só essa jogada. A gente iniciou lá. Ficou lá pra trás. Aí, mano. Olha aí. Olha aí. Olha o que o goleiro fez. O que o goleiro dele fez. O nosso não faz. Krakenel dominando. Abrindo o jogo. Ainda dá um espaço pro empatezinho. E bola quadrada. Mandou pra quem, velho? Pra mim não é possível que ele mandou errado desse jeito. Mas segue. Vai. 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 O Venedione. O Camavinga. O Camavinga ruim. Vai. De primeira, Kraken. Isso. O Camavinga tirou um gol. Quando não é o goleiro ou o zagueiro dele que tira em cima da linha. É o Camavinga do nosso time que tira o chute do Krakenel. Cara, vocês assistiram, né, velho? Vocês viram o que aconteceu. Fizeram de tudo pra gente não fazer gol. É zagueiro tirando é goleiro, virando ninja. Aí, quando é o chute deles, o nosso goleiro parece a pepa tentando defender a bola quando o George joga pra ela. Mas é isso, mano. A gente quer dificuldade. É o que eu falo sempre. Eu posso reclamar aqui que eu fico revoltado, mas é assim, mano. A gente quer dificuldade. Tem que aguentar. O time perdeu aí, então, de forma mega injusta. Mas estamos ali em terceiro ainda na disputa. Tem muito jogo. Tem mais quatro rodadas. E vamos que vamos. Manos, esse aí é o Gogol's Patch. Link na descrição do melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é 100% atualizado. E nesse mesmo link tem uma lista completa dos melhores patches, option files e jogos originais. Tudo que você imaginar pra jogar o seu game. 100% atualizado. Se divertir pra caramba. Além de ter os Legends também, tanto como patch quanto option file. Pra galera que gosta de jogadores e times que fizeram história. Tamo junto. Deixa o like se tá curtindo a série. Tamo muito perto dos 100 episódios. Tamo junto é nóis. E até mais.